E aí galera, aqui é a Jana e hoje a gente vai jogar um jogo inspirado na série Round 6 Eu adoro essa série e esse jogo é um jogo de sobrevivência, onde a gente vai ter que jogar alguns jogos E vamos ter que sobreviver para ganhar um prêmio em dinheiro Então é isso, eu já estou aqui com o meu celular, com o cartão deles Para me ligar, não, eu quero ganhar dinheiro, então vamos lá, vamos lá, vamos ligar lá Olha aí, foi rápido, já vieram me buscar, só foi eu ligar Beleza, vamos lá, vamos tentar sobreviver, vamos tentar sobreviver Tá, você é um de 60 pessoas, né? Ganha os jogos e você vai ganhar um grande prêmio em dinheiro, bom jogo, vamos lá Boa sorte, não sei, vamos lá, eu preciso de sorte, aliás Que tal, beleza, vai ser o Batatinha, dois, três, né? A boneca tá lá O pessoal já tá animado aqui, eu também tô, eu tenho cabalhota Eu já tô me preparando aqui Vai lá, vai, 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 corre, corre Ih, eu não sei se for então, por favor Meu Deus Ai, vai, 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 corre, corre, corre Beleza, beleza, parei, parei Aí, vai, 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 vai Ah, mas eu morri Coitadinho, morri Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo Calma aí Parece que tá todo mundo sorrindo Vai lá, que você consegue Parei, parei, parei Nossa, caiu o cara ali na minha frente Corre, corre, corre Vai, 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 vai Parei Melhor parar antes do que morrer Aí, vai, 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 vai 35 segundos tem Ah, tá perto Parei antes, parei antes, parei Tô tranquilo Consegui Beleza, esse aqui tá uma estátua até depois da linha, né? Aí, rapaz, já pode mexer Nossa, eu fomei o rápido, né? Beleza, eu acho que tem que esperar os outros caras virem Então, vamos esperar ele Oh, cara E eu bem tranquila Tá todo mundo feliz Por que que eu não tô feliz? Aonde que eu tô indo? 16 pessoas sobraram Beleza, vamos continuar Tá, eu acho que tem que ir até ficar um só, né? Que no caso nem sei eu, né? Porque eu vou fazer uma melhor Vai, 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 vai Uma escambalhota importante Ah, aquele ali morreu Morreu Mas errou muito feio, cara Também Acho que engana ela Parei, parei Esse aqui morreu Esse aqui já era Oh, passou Ih, eu não sei agora Eu não mexi, eu não mexi É mentira, eu não mexi Aí Parei muito em cima dela Nossa, que boneca feia Por que que eu não danço? Por que que eles dançam e eu não danço? Eu não sei dançar Beleza, né? Os caras estão todos ativados aí Estavam sobrevendo Todo mundo dança Eu saí correndo A minha alegria é sair correndo Sozinha Tá, sobrou seis Seis A gente vai conseguir Vamos lá, vamos lá Ai, rapaz Ei, para de bobeira Vamos, vamos Ficar preparada pra correr Nossa, eu fiquei parada Tudo bem Parada Parei Vai, vai, vai Será que eu tenho que chegar antes dele? O cara caiu Que maldoso que eu tô também Pior que eu não sei se eu não vou morrer Ela tava olhando a hora que eu saí correndo Gente, eu tô correndo Eu também, né? Ela não pode Não pode ir Não pode ir quando ela estiver olhando E eu fui, né? Eu fui Tem que ir Tem que ir Sair correndo Na hora errada Também Agora eu só vou na campalhota Morreu Aí Aí Aí, foi Ah, eu fui Morri 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 Ela tava olhando Eu não acredito Olha, tem tão pouca gente Eu vou ganhar aquele dinheiro Eu vou ganhar Eu vou ganhar A ganância A ganância Parei Aí Ah, eu andei De novo Esqueci Morri Eu não acredito que eu tô morrendo Vou ficar treinando Que tem esses caras Eles estão treinando Parei Espera ela virar Isso Parei Parei Pronto Tô bem Tô bem Só tem esses três Ah, foi um Ficou dois Ficou dois Eu e mais dois Esse aqui já tá comemorando E eu fui comemorar Correndo, né Vamos lá Eu tenho certeza Que agora vai ser a última Com certeza Porque vai ter que ter um vencedor Só três E vai ter que ser eu Porque Eu já treinei tanto Nessas cambalhotas Parei Parei Aí, pronto Sobrou um, então Eu e mais um Eu não sei se deu errado Deu Pronto Agora vamos ficar torcendo Aí, cara Eu preciso Eu preciso ganhar esse prêmio Não, querida Ficou Ficou nós dois Não, é a final agora A final Nós temos que conseguir A gente já lutou muito Por esse Esse momento Cadê ele? Cara, eu vou ficar aqui Do teu lado Nós vamos ir junto Entendeu? A gente parece que É gêmeos Vai lá Não, ele está viva Ele está viva Ele está viva Entordou as perninhas Aí, conseguimos A gente conseguiu A gente conseguiu A gente conseguiu Sobrou só eu Que eu ganhei Né? Vai que parece Outra prova Mas se tem Só eu Daí como é que faz? Ixi Começou de novo Então era uma fase só Claro Porque eu já ganhei Não sobrou mais ninguém Para jogar junto comigo Né? O joguinho legal Gostei Gostei Bem divertido Bem interessante Aliás Adoro essa série Estou até com vontade De assistir de novo Olha Valeu gente Espero que vocês tenham curtido Vai ser um vídeo Bem curto Mas foi legal Gostei Gostei Me diverti aqui Com o jogo E é isso aí Obrigada por ter assistido Eu vou ficando por aqui Um beijo e abraço Até mais Tchau